Gravando! Olá! Eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lockfishers e nesse vídeo eu vou falar sobre a trilogia O Povo do Ar da Holy Black que é composta por esses três livrinhos aqui O Príncipe Cruel, O Rei Perverso e A Rainha do Nada Confesso que eu queria entender por que a trilogia se chama O Povo do Ar porque é mencionado isso uma única vez em um dos livros e não tem muito a ver, eu acho que se fosse a trilogia do Príncipe Cruel faria muito mais sentido Eu tô muito animado pra falar com vocês sobre essa trilogia porque como todo mundo que me acompanha sabe eu sou muito fã da Holy Black, ela é minha autora favorita de todas e eu li essa trilogia recentemente, li todos os três livros assim praticamente em seguida um do outro eu tô muito, muito animado pra conversar com vocês sobre ela o que eu achei, quais são os pontos positivos, negativos, enfim Então já se inscreve no canal, clica ali embaixo no botão inscreva-se e ative o sininho pra receber notificações quando tiver vídeo novo por aqui Também não esqueça de já clicar em gostei o seu gostei é muito importante pra fazer com que o YouTube divulgue mais esse vídeo divulgue mais esse canal Também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais porque vai me ajudar demais, demais, demais E se quiser comprar essa trilogia na Amazon ou qualquer outra coisa na Amazon de qualquer departamento você pode comprar pelos meus links que estão ali embaixo na descrição porque eu ganho uma pequena comissão a cada compra que você faz e você não tem nenhum gasto a mais por isso você não tem nenhum gasto extra E se você quiser efetivamente patrocinar o meu trabalho eu tenho um projetinho no Catarse os apoiadores recebem alguns benefícios como o Fribs podem assistir alguns vídeos antes da hora tem leitura conjunta, grupinho de bate-papo no Telegram enfim, várias recompensas super legais então considere também ser um apoiador do Catarse e o link tá ali embaixo na descrição do vídeo quem me segue lá no meu Instagram e no meu Twitter já sabe a nota que eu dei pra cada um desses livros então não deixe de me seguir por lá é arroba luckfishers tanto no Instagram quanto no Twitter eu sempre tô conversando com vocês por lá postando minhas opiniões sobre os livros, né? tendo um contato, uma interação mais pessoal com vocês por lá então não deixem de me seguir então bora falar dessa trilogia primeira parte do vídeo sem spoilers e depois lá pro finalzinho eu vou falar alguns spoilers mas eu vou avisar pra vocês antes pra vocês poderem assistir o vídeo até onde vocês se sentirem confortáveis então vamos lá a trilogia começa com o Príncipe Cruel e como sempre a Holy Black traz mais uma história de fadas do povo das fadas, né? desse reino onde tem esses seres encantados os seres encantados existem de vários tipos tem gnomos, trolls, goblins os feéricos que são como se fossem os elfos que a gente já conhece tem uma infinidade de seres mágicos muito interessantes tem fadinhas com asas tem barretes vermelhos pixies, enfim vários seres encantados que são bem comuns e lendas da Irlanda lendas celtas lendas lá de toda a Europa a Holy sempre traz essas lendas pro universo de fadas dela a autora também gosta muito de usar gêmeos como os protagonistas dela então aqui a gente tem duas irmãs gêmeas que é a Tarin e a Jude não sei se sim que pronuncia o nome da Tarin mas enfim e elas tem uma irmã mais velha que é a Vivi ou Vivian e ela faz parte do povo das fadas algumas coisas acontecem que mesmo acontecendo no prólogo eu não quero contar pra vocês mas elas são levadas meio que sequestradas pro reino das fadas todas as três tanto as gêmeas que são humanas quanto a própria Vivi a Jude é a nossa protagonista e o livro é narrado em primeira pessoa sobre o ponto de vista sobre a perspectiva da Jude você pode pensar que esse é um livro com alta fantasia com muita magia com muita coisa mas ele não é tanto focado nisso ele é mais focado na política na politicagem do reino das fadas como os personagens eles acabam sempre traindo uns aos outros pra conseguir alcançar todos os objetivos deles então eles passam a perna nos outros traem mesmo que eles querem chegar no poder e nesse reino das fadas a grande corte que a gente tem em Elfam que é esse reino grande das fadas que tem diversas cortes que são juradas ao grande rei o grande rei ele quer se ausentar e ele quer colocar um dos filhos dele no lugar o que é um pouco raro um rei ter muitos filhos um elfo ter muitos filhos porque eles acabam não tendo tanta linhagem assim os elfos não conseguem se reproduzir com tanta facilidade mas esse rei em especial tem vários filhos e por isso que a gente tem tanta briga pelo trono porque quase todos eles querem fazer parte do trono um desses reis é adolescente que é o Cardan ou Cardan e ele vive importunando a Jude ele é insuportável então ele e a Jude vivem se bicando os dois fazem muito mal um pro outro e ela sempre sofre um bullying com ele assim bem grande e com os amigos dele também eles meio que não aceitam muito a Jude nem a irmã dela mas principalmente a Jude por alguns motivos que a gente vai descobrindo no decorrer da narrativa por elas serem humanas então eles acham os humanos né os mortais seres inferiores a eles né que não vão viver pra sempre que daqui a alguns anos eles vão ser esquecidos né vão ser poeira da terra e a Jude o tempo inteiro ela quer provar que ela pode ser mais ela quer ser uma cavaleira de fada ela quer se jurar ao rei e ser cavaleira só que o pai adotivo dela que é um barrete vermelho ele não quer muito que ela siga por esse caminho quer que ela fique mais lá como a irmã dela Tarim que quer casar ter filhos né e fazer parte ali da corte das fadas e pra quem não curte muito romance eu gosto de ter o romance ali como um pano de fundo na história que não tenha tanta importância nessa trilogia o romance ele tá ali ele acontece é uma coisa meio louca sabe entre a protagonista e o par romântico dela que eu não vou dizer aqui pra não ser spoiler mas você já deve imaginar quem é é um romance bem conturbado é uma coisa de que ela faz mal pra ele ele faz mal pra ela então acaba sendo uma coisa meio de via de mão dupla ali as coisas que eles fazem e a gente basicamente chega no final da trilogia sem ter certeza com quem ela vai ficar se ela vai ficar com alguém mesmo não se preocupa que não tem triângulo amoroso pelo menos não no decorrer dos livros só no comecinho do primeiro mas é uma coisa assim que fica bem superficial sabe todo romance ele tá ali pra quem gosta mas pra quem não gosta também dá pra relevar super tranquilamente e eu gostei muito da construção disso foi uma coisa bem lenta bem feita a Holly Black assim tem um domínio muito grande desse tipo de coisa então ela entrelaçou a política com o romance com esse universo fantástico sabe enfim ficou tudo perfeito já nesse livro aqui a gente tem algumas traições bem tensas que a gente fica meio chocado e no final desse livro eu fiquei assim meu Deus do céu eu não acredito que isso aconteceu é muito legal é muito surreal a construção desse livro e a construção da politicagem aqui a Judy apesar dela não fazer parte dos Cavaleiros do Reino ela faz parte de um outro grupo que eu não vou mencionar pra não ser spoiler mas é muito legal o que ela se torna nesse livro tanto no meio dele quanto no final e a gente acaba descobrindo muitas coisas relacionadas a toda essa politicagem príncipes que estão um contra o outro sabe então a gente vê mais essa politicagem deles de toda essa coisa meio Game of Thrones assim então essa história aqui é como se fosse um Game of Thrones mais YA depois no segundo livro Rei Perverso a Judy tá meio que controlando algumas coisinhas ali do reino ela tá tendo certo poder por ali e a gente tem aqui essa capa com água porque a gente tem a grande presença aqui do reino submarino que são outras partes do povo das fadas também que tem tritões e sereias é muito legal ver isso como que funciona esse reino me lembrou muito a pequena sereia né a Ariel a Úrsula lá no fundo do mar isso tudo me deixou muito animado eu gostei muito desse livro e aqui ele é basicamente assim só politicagem e a gente tem mais de magia também aqui desses seres fantásticos e por fim no Rainha do Nada que é a conclusão dessa trilogia a gente tem aqui a grande decisão de todas as politicagens todas as coisas que a Judy faz maquina manipula as pessoas o quanto os outros manipulam ela todas as coisas que são consequências de todas essas atitudes que todos os personagens tomaram e eu achei o final muito bom muito 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 bom gente eu achei o final muito satisfatório eu achei incrível na parte com spoilers eu vou falar um pouquinho do finalzinho o que eu achei de algumas coisas mas não é pra esse momento aí agora eu quero entrar mais na questão dos personagens dessa trilogia como que eles são pra mim os personagens aqui eles são um pouco frios principalmente por causa de toda essa politicagem os elfos o povo das fadas de forma geral todos os goblins eles são assim mais frios tanto que quando alguém faz algum favor o que é um pouco difícil de ser feito eles não agradecem não dizem obrigado eles falam ah me sinto feliz que você está fazendo isso porque eles não acreditam muito em gratidão eles acreditam em barganhas então um se faz barganhas com o outro se um faz um bem pro outro o outro quer fazer um outro bem pra ele também ou um outro mal enfim quer sempre pagar na mesma moeda pra não haver dívidas entre eles então eles tem muito essa questão de um pagar o outro o tempo inteiro em certo momento no príncipe cruel o primeiro livro a dude ela vai pedir ajuda de outras cortes cortes menores pra fazer alguns favores pra ela pra arquitetar um plano que ela tem que é o que dá um grande choque final pra gente aqui no que acontece no finalzinho desse livro e com isso a gente tem um crossover de uma das séries mais antigas da holy black que é essa trilogia aqui que é a trilogia fadas ousadas e modernas que tem essas capas aqui que não são lá muito bonitas mas aqui a gente tem a presença da protagonista dessa série aqui que é a Kay que é uma pixie e a gente tem também o par romântico dela que é o Royben o Lord Royben que é da corte dos cupinhos é muito legal ver esse crossover ver esses personagens de novo matar a saudade deles sabe eu gostei muito disso deles serem inseridos um pouquinho em cada livro além disso também a gente tem a presença do Alder King de O Canto Mais Escuro da Floresta aqui tanto do Alder King quanto do Ben e da Hazel que são os dois protagonistas desse livro então eles aparecem com a corte deles e a Jude vai falar com eles no primeiro livro é muito legal isso só teve um problema de tradução em A Rainha do Nada que eu até comentei no Twitter conversei com a tradutora que é a Regiane Wynarski que foi uma questão de que no inglês não apresenta o gênero do Ben em alguns momentos não fala que ele é um menino e então ela acabou traduzindo pra menina como uma menina ruiva e tal isso deixou um pouco triste um pouco chateado mas conversando com a galera recorde eles já se propuseram a arrumar isso a consertar e foi um easter egg que por eu ter lido o canto mais escuro da floresta por eu ser muito fã da Holy Black eu notei isso acredito que outras pessoas talvez não notassem mas é um easter egg muito importante até mesmo porque o príncipe que tem aqui que é o Severin ele tem um consorte que é o próprio Ben então isso é uma coisa muito interessante porque é uma representatividade que a autora coloca no livro que inclusive a gente tem também representatividade aqui nessa trilogia só que eu não vou contar pra vocês pra não estragar as surpresas a autora cria também várias regrinhas super legais pro esse universo das fadas informações que ela pegou principalmente nessas lendas europeias coisas que ela criou também como por exemplo o povo do reino das fadas não pode mentir então normalmente eles tentam driblar a verdade ou eles ficam mudos pra eles não falarem a verdade sabe eles não respondem porque eles não querem dar o gostinho de falar a verdade já que eles não podem mentir como a Judy é humana e ela pode mentir então ela é de grande serventia pra algumas maquinarias ali da corte pra essas politicagens que eu mencionei então é muito legal ver o quanto ela ser humana e frágil faz ela ser forte e incrível sabe então a protagonista que ela era pra não ser nada mas ela acaba sendo uma protagonista super forte super incrível além disso uma das outras coisas que eu acho muito incríveis é que o povo das fadas pode enfeitiçar mortais fazer com que eles compram ordens que eles colocam então por isso até que muitas vezes o povo das fadas faz aqueles changelings no caso eles trocam colocam um bebê fada pra uma família humana e pegam sequestram o bebê humano e levam pro reino das fadas pra servir ali pra eles como um servo mesmo sabe ou então só pegam mesmo um bebê humano do reino mortal e levam pro reino das fadas pra servir eles então a Judy ela não gosta nem um pouco disso sabe ela se vê muito incomodada ela tenta até ajudar uma mortal que tá lá servindo sendo como se fosse escrava entre uma das mansões lá no reino das fadas então é muito legal ver como a gente lida com isso e como tem algumas formas de os mortais não serem feitiçados como usar um galho de sorveria no pescoço acho que é sorveira sorveria não lembro como que se fala mas vai tá aqui na tela a palavra certa então tem vários momentos que o povo das fadas acha que vai tá enganando a Judy que vai enganar os mortais ali mas eles acabam não enganando porque eles estão protegidos de alguma forma então isso é bem legal o quanto a Judy finge sabe o quanto ela é falsa em alguns momentos pra atingir os objetivos dela isso é muito muito legal aí tem outras coisas como o povo das fadas se enfraqueza contra ferro eles podem morrer sim apesar deles serem seres imortais mas eles podem morrer claro eles sangram normal como qualquer ser vivo mas é muito legal isso que eles têm essa fraqueza contra o ferro e também quando um mortal tá com a cabeça meio anuviada assim de ter sido enfeitiçado por algum ser encantado basta o mortal colocar sal na língua e ele já consegue começar a clarear assim as ideias então são várias regrinhas que a autora coloca que ao mesmo tempo ajudam em alguns momentos a protagonista mas em alguns momentos ferram muito com ela sabe é muito legal ver toda essa construção de universo e como que a Holly Black pensou em cada coisinha e como que ela foi construindo desde as outras séries dela e aqui nessa trilogia trazer esse grande crossover falando um pouquinho das edições brasileiras na edição americana eu tenho aqui essa edição em paperback que a gente tem aqui na capa a gente não tem nada né e aí aqui a gente tem um mapa tamanho normal o mapa desse grande reino né que é Elfem e aí depois aqui a gente tem alguns desenhos que são bem bonitinhos como aqui ó onde diz book 1 tem esse desenho bem bonitinho e no início dos capítulos né do prólogo enfim dos capítulos tem esse desenho aqui já na edição brasileira a gente tem aqui tanto atrás da orelha quanto atrás da capa o mapa só que ele tá cortado desse lado e atrás a gente tem o mapa também e daí ele tá cortado do outro lado o que me incomodou um pouco mas foi uma questão de redimensionar o mapa sabe pra não distorcer esse tipo de coisa mas o que me deixou triste é que dentro a diagramação ela é totalmente simples a gente não tem o mapa aqui obviamente porque tem na capa né e aí aqui onde tá livro 1 não tem nenhum desenho onde tem aqui o prólogo também não tem nenhum desenho então não tem nada assim de muito bonito dentro da diagramação do livro é bem simples só tem o número do capítulo e pronto agora atenção que vai ser a parte que eu vou começar a falar com spoilers eu vou falar bem pouquinho a coisa porque eu já falei basicamente tudo que eu queria né mas eu vou falar um pouquinho agora com spoilers então quem não lê os livros e pretende ler não quer saber spoilers então já se inscreve no canal curte o vídeo compartilha o vídeo vê isso aí e quem for ficar vamos lá eu gostei muito 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 da Judy ser uma humana que quer buscar um lugar dela no reino das fadas então logo no primeiro livro ela entra pra corte das sombras né que é de um dos príncipes o príncipe Den e eu acho muito incrível todo esse treinamento dela quando ela mata pela primeira vez como que ela se sente a vontade que ela tem de vomitar sabe toda essa questão depois eu gosto muito da parte em que no segundo livro ela é sequestrada e vai pro reino submarino gente eu achei isso muito fantástico muito incrível eu me senti muito no universo de A Pequena Sereia eu achei muito legal e como ela tá com um géas géas enfim que é um feitiço uma magia que o príncipe Den colocou nela pra que ela não possa ser enfeitiçada por nenhum feérico e ela finge que tá sendo enfeitiçada lá naquele reino submarino e que vai fazer o que eles querem de matar o príncipe e ela acaba só enganando todo mundo gente eu acho isso incrível eu fiquei assim meu Deus essa protagonista é o que eu queria assim ó palmas pra ela ela foi maravilhosa no terceiro livro né Jude a nossa rainha maravilhosa que conseguiu chegar no topo de Elfame no topo ali e ser a grande rainha do reino das fadas eu achei muito muito incrível eu não tava esperando que quando a coroa fosse quebrada o trono fosse quebrado coisa que eu já imaginava que o Cardan Cardan enfim fosse fazer eu não imaginava que ele iria se transformar naquela serpente apesar de aqui na capa ter essa serpente a coroa tá quebrada foram coisas que eu não previ mas eu previ que teria sido resolvido assim que a Jude iria conseguir matar a serpente e que o Cardan sairia de dentro da serpente vivo, feliz, bem enfim eu acho que foi um final de trilogia muito, muito bom gente eu dei 5 estrelas pra todos os livros e favoritei todos os livros claro que em alguns momentos eu achei assim que ah não tanto assim tão perfeito mas assim a construção toda sabe como um todo como um modo geral eu acho que eu tinha que favoritar além de que é a minha autora favorita né então a gente fica assim com aquela tendência né a gente é um pouquinho mais tendencioso a favoritar mas eu realmente amei muito, muito, muito me conta ali nos comentários se você já leu algum dos livros ou pretende ler algum dos livros da trilogia do Polvo do Ar não esquece também de se inscrever aqui no canal clique no botão inscreva-se ativa o sininho pra receber as notificações e também clique em gostei isso vai me ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas também compartilhe ele nas suas redes sociais por favor, por favor compartilhe pra que mais pessoas conheçam aqui a palavra de Holy Black eu tô muito, muito, muito curioso pra ler o livro 3.5 que é o Hall the King of Elfem Learn to Hate Stories uma coisa assim o nome do livro eu tô ansiosíssimo pra ler esse livro o livro 3.5 eu acho que vai ser muito legal pra conhecer mais o Príncipe Cardan e... ai gente tô ansioso não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais no meu Twitter e no meu Instagram que são arroba luckfishers pra gente continuar conversando por lá pra mais livros de fadas pra mais livros de outros universos de fantasia romance, ficção enfim eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu vejo a vocês no próximo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto